Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo para o canal Quero Aprender. Eu me chamo Samuel Lima, sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia. No vídeo de hoje eu quero ajudar você que está com dificuldade para organizar a página inicial da sua loja virtual. Você não sabe qual é o tamanho ideal da foto do seu produto? Se não, fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu vou te mostrar qual é o tamanho ideal e as dimensões para você deixar a sua vitrine de uma forma profissional, bem apresentada. Tudo bem? Eu quero desde já convidar você, se você não está inscrito no nosso canal, aqui embaixo tem um botãozinho para você clicar, se inscrever, é muito rápido, fácil. Você vai clicar, se inscrever, ative o sininho e coloque para receber todas as notificações porque toda semana tem conteúdo de qualidade aqui para você. Tudo bem? Então vamos lá para a tela do meu computador, vamos ver como é que eu faço para organizar a vitrine da loja para ela ficar bem apresentada de uma forma profissional. Vamos lá! Eu vou colocar aqui na telinha do Canva, que é a ferramenta que eu utilizo, tá? Eu gosto de utilizar o Canva. E aí para isso, nós vamos criar aqui uma imagem em uma determinada dimensão. Então já fica a dica aí para você. Vou clicar aqui em cima, criar um design. Qual é a dimensão que eu vou utilizar? A dimensão que eu utilizo das imagens para mandar essas fotos de produtos quando vem Shopping, é 1024 por 1024, tá? Nós estamos utilizando a foto 1x1, tá bom? A foto quadrada, né? É lógico, depende do produto que você vai vender, né? Mas eu, assim, geralmente aí de 10 lojas, 9 lojas, eu utilizo esse formato aqui, tá? Que é um formato que fica bem bacana ali e dá para ter um efeito muito legal, uma experiência de navegação muito boa. Então eu vou criar um design aqui. Vamos criar um novo design. Beleza. Então está aqui. Eu já subi duas imagens aqui, duas fotos que eu quero colocar como exemplo, tá? Então por que você precisa padronizar as suas imagens? Vai uma dica aqui, porque quando você padroniza a sua vitrine, ela fica bem mais apresentável, tá? Você consegue mostrar uma loja, apresentar uma loja mais profissional, tá? Eu vou mostrar como isso, tá? Eu vou voltar aqui. Olha só. Eu tenho aqui duas lojas. A mesma loja, só que eu deixei aberta com layouts diferentes, tá? Então aqui eu tenho a loja aberta com o tema Amazonas, né? Então se eu vier aqui, ó. Então eu tenho aqui os produtos, tá vendo? Os produtos estão todos eles uniformes. E o Amazonas, ele tem uma particularidade, entre outros também, mas no caso aqui do exemplo do Amazonas e o tema Simple, que é esse outro aqui. O Simple eu gosto bastante também de montar loja com ele. Então quando eu clico para ver um produto no Amazonas, ele já vai me aparecer o produto aqui, ó. Já que a imagem é quase completa, tá vendo? Então está aqui, ó. Sem zoom nem nada. Aqui já está com a imagem expandida. Então se eu clicar aqui para ver, ele vai aqui diminuir e ver o produto aqui na totalidade, tá? Então aqui provavelmente ele já está abrindo a imagem do tamanho real dela, tá bom? Diferente do tema Simple. Vou colocar ele aqui para você. Olha só. Eu tenho ele aqui aberto, o produto, né? Cliquei para abrir o produto. E quando eu passo o mouse em cima dele, olha só. É aqui onde que você vê a diferença de ter uma imagem com a dimensão correta e com a qualidade boa, tá? Então está aqui, ó. Eu consigo ver os detalhes do produto. Esse é um diferencial muito legal que a plataforma tem em alguns temas. Então você consegue ver esse detalhe do produto, tá? E é isso que eu quero mostrar nesse vídeo. Como é que você vai fazer para deixar as fotos nesse formato, tá bom? Então vamos voltar aqui para o Canva. Então eu já criei a minha imagem. 1024 de altura por 1024 de largura. Então é um quadrado. Eu vou pegar essa bola da Penalty. Vou clicar aqui, tá? Então essa imagem, ó. Está vendo? Essa imagem no original dela, ela está 620 por 620. Quase a metade aqui, né? Do tamanho que a gente precisa. Então o que eu faço geralmente aqui? Lógico. Se ela me der a abertura para isso, né? Se ela tiver qualidade. Então eu venho aqui, ó. Eu encontro essas linhas, tá vendo? Essas linhas aqui. O Canva é legal por causa disso. Então aqui eu já tenho já um... Como se fosse um limite, tá? Mas aí vai da sua preferência. Então eu vou vir aqui pelos cantos. Eu vou expandir um pouquinho essa imagem. Vou ajustar ela aqui. Então está aqui, ó. Pronto. Já deixei ela no tamanho legal, tá? Essa imagem já está aqui. Agora eu vou pegar... Eu vou adicionar uma nova página aqui dentro. Vou fazer a mesma coisa com a outra imagem. Ó, legal. Já tenho ela aqui, ó. Vou fazer o mesmo recurso. Vou vir aqui. E aí eu venho aqui. Opa, beleza. Então aqui eu tenho as duas imagens já num tamanho considerável para poder colocar na minha loja. E aí como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o download. Ou eu faço o download de todas as imagens de uma vez só. Eu posso vir aqui e clicar em baixar. E ele vai baixar todas as páginas, tá? Eu faço assim também, mas tem uma forma que eu prefiro fazer. Acho melhor, tá? Isso aí vai da sua preferência. Se eu clicar nessa imagem aqui, tá? Então a dica que eu dou é quando você for salvar a imagem, já coloque o nome do produto na imagem. Porque isso vai te ajudar também no CEO da loja, tá? Então eu vou pegar aqui. Eu tenho uma outra pasta. Deixa eu ver aqui onde é que está. Aqui. Eu já tenho o nome dessas imagens aqui. Nós vamos copiar. Eu já vou salvar aqui. Então tá aqui, ó. Eu vou colocar o nome dessa primeira imagem. Ó. Bola traço de traço vôlei traço pênalti traço pro. Então eu coloquei aqui o nome do meu produto, tá? E aí eu vou fazer o download. Vamos lá. Vou clicar aqui, selecionar o JPEG. E vou selecionar a página que eu quero. Como eu tenho mais de uma, né? Eu preciso selecionar qual é a página que eu quero baixar. Então a página 1. Clica em pronto. Baixar. Você vai fazer aqui o download. Então como eu já tenho a imagem aqui na pasta, né? Então eu vou só selecionar aqui. Eu vou colocar traço atualizado, tá? Beleza. Vamos salvar. Ótimo. Já salvei. Vou continuar editando. E agora eu vou salvar a segunda imagem. Então eu clico aqui pra carregar essa página. E eu vou pegar o nome da segunda imagem que eu já tenho aqui também. Eu venho aqui e atualizo aqui em cima, ó. No campo, tá? Pronto. Baixar. Qual página que eu vou baixar? Página 2. Tá aqui. Pronto. E clico em baixar. Só que eu preciso selecionar aqui JPEG. Página 2. Tá ok. Tá certinho. Baixar. Dá pra fazer já o download aqui. Ó. Ok. Vou colocar aqui traço atualizada. Atualizada. E salvar. Beleza. Eu vou continuar editando. Agora eu vou arrastar pra cá a telinha que tá no outro monitor. Só pra mostrar aqui pra você. Olha só. Então eu tenho aqui a imagem atualizada. Então no mesmo tamanho, tá vendo? É 1024x1024. E a outra atualizada aqui também, ó. 1024x1024. Então essas imagens aqui você já consegue fazer o upload pra tua loja. Fazendo isso, a sua loja vai ficar seguindo um padrão, tá? Isso é muito legal. Você manter esse padrão na sua vitrine. Você faz isso na sua vitrine. Você pode fazer com a segunda foto, com a terceira foto. Isso passa mais credibilidade pra quem tiver navegando na sua loja virtual, tá? O tamanho de arquivo que eu falo sempre. Quando eu falo de tamanho, peso do arquivo, é referente a isso aqui. Eu vou voltar aqui. Deixa eu te mostrar. Então esse arquivo aqui em específico, qual é o peso dele? 119kb. Então é um arquivo pequeno, tá? Um arquivo pequeno. Esse outro aqui, ó. Ele tem 58kb. 59kb, né? 58.9, tá? Só que a dimensão dele, ambos os arquivos são as mesmas, tá? Então aqui é mais o peso. O peso seria o tamanho do arquivo em kb, tá? E a dimensão você teria ali em pixels, tá bom? Então fica aí essa dica, eu espero que isso venha ajudar você, né? A organizar a sua vitrine. Procure deixar de uma forma bem harmoniosa a sua vitrine, porque isso passa muito, passa muita credibilidade pra quem tá navegando na tua loja, tá? Isso é experiência própria. Eu vejo com alguns clientes aqui, até mesmo alguns alunos do curso. Poxa, Samuel, eu fiz alguma alteração ali na vitrine, mexi e realmente surge, tem efeito, tá? Tem efeito. Eu já entrei em lojas que você vê um arquivo maior que o outro, totalmente fora de estética. Isso não passa, isso passa um ar assim meio que de bagunçado, né? Então, procure deixar de uma forma bem organizada. Dá trabalho? Dá trabalho um pouquinho, tá? Não vou falar pra você que não dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas é um trabalho prazeroso que você comece a organizar e aí você vai vendo as fotos, carregando a tua loja de uma forma bem rápida e isso com certeza vai te trazer grandes resultados, tá bom? Espero ter ajudado você. Se você ficou com dúvida, coloca aqui embaixo pra mim nos comentários pra eu poder ajudar você aí no que for possível, tá? E convido mais uma vez você pra se inscrever aqui no nosso canal, dá essa força pra gente aí. Pra gente ver, eu tô querendo, nós estamos aí com a meta de chegar aos 10 mil inscritos. É isso aí, é uma meta bem audaciosa. Mas a gente vai chegar nessa meta aí dos 10k, tá bom? Vou colocar e vou criar uma hashtag aí rumo aos 10k, nós vamos chegar a 10 mil inscritos. Mas aí, pra isso acontecer, eu conto com a sua ajuda aí e agradeço a confiança e o apoio que vocês estão dando aqui pro canal Queira Aprender, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL